E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje temos mais uma paródia do Fute Paródias Dessa vez é uma homenagem à transferência do Cristiano Ronaldo para Juventus Eu imaginei que eles fossem fazer uma paródia sobre as transferências Mas obviamente um jogador do tamanho do Cristiano Ronaldo merece um vídeo, uma paródia só para falar da sua transferência Mas sem mais enrolas, o link do vídeo original está embaixo na descrição Deixa eu deitar isso aqui para o início Um, dois, três Ah tá, lembrei que temos que essa Caralho Esse só está sentindo muita falta Quantos chicos do Cristiano Ronaldo teve lá? Ah, essa eu sei, foram os Sims Será que era o Bufu que era o Zicado? Velho, vai jogar pra caralho Eu acho que vai demorar alguns meses para se adaptar, mas vai jogar pra caralho Ah, coitado do Fred Ah, coitado do Fred A Juventus é um dos poucos times, porque ele é o único time da Itália que brilha Tá sempre acabando em Torino Com o Cristiano o trem vai ser sinistro Que é pelo meu Jesus Essa eu vi vai voar com o Papai Cris Obviamente eles iam fazer essa piada, mano O Leão nunca esquece da piada do Clio Vamos lá, eu não posso falar muito não porque eu acabei de ver que minha bateria está acabando Mas vamos lá, mano Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai demorar um pouco para se adaptar ao futebol italiano, tá? Justamente pelo fato de ser um futebol um pouco mais carrancudo Tem um pouco mais de marcação Obviamente sabe jogar O futebol italiano está um pouco mais ágil Principalmente na parte do ataque Só que a defesa continua sendo um principal fator A principal força dos times italianos Obviamente a Juventus vai mais favorita ainda Continuar com o domínio dos títulos na Itália É Só que com o tempo, principalmente nas últimas duas temporadas A situação está mais equilibrada, sabe? O Napoli está chegando bem A Inter está se reerguendo Eu esqueci da Roma, velho Eu esqueci o nome da Roma Alguém me deu um tapa na cara Porque eu esqueci o nome da Roma Por isso que teve corte Foi mal Obviamente o Milan perdeu a força Vai demorar um bom tempo para recuperar Mas esses três times estão começando a bater de frente com a Juventus Eu acho que esse campeonato italiano vai ser um pouco mais interessante Tem três, quatro anos que eu não fico de hoje Eu não acompanho tanto quanto eu acompanho o campeonato inglês do Espanhol Eu gostava bastante do campeonato italiano Eu era apaixonado pelo Milan Gostava pra caramba Só que eu simplesmente desapeguei Eu tenho muito essa relação Eu acho que o único time que eu realmente não consigo desapegar o Corinthians Mas na Europa eu sou muito de fase Eu gosto de acompanhar Mas eu estou sempre com um time que joga no estilo de jogo Que me agrada Coisa que o Milan não está fazendo nos últimos tempos E como eu falei Vai demorar uns dois, três meses para ele se adaptar Eu acho que está mais A má tendência Eu acho que é mais ele começar a jogar de centroavante Com um pouco mais de mobilidade Fazendo um Primeiro função de centroavante Mas também voltando um pouco para trás Para poder partir para cima do ataque adversário Eu acho que vai dar muito bom E essa janela de transferências está maravilhosa Estou louco para ver os meninos do Futebol Alias Falando sobre tudo o que está acontecendo Todas essas trocas de jogadores Eu acho que vocês também estão esperando um pouco mais Para ver mais trocas E comentar sobre tudo de uma vez só Mas enfim Espero que o Cristiano Ronaldo se dê bem Mesmo eu sendo um torcedor do Barcelona Eu sempre gostei do Cristiano Ronaldo Já falei isso aqui várias vezes para vocês Espero que vocês tenham gostado E vamos torcer para o Cristiano Ronaldo Ter uma boa temporada Um bom fim de carreira Lá no Nascimento Eu acho que ele vai jogar para mais um Por mais uns 4, 5 anos Por lá Enfim Vejo vocês amanhã Tchau, tchau Fui